Vamos continuar o nosso tema geral, que se chama Como os Anjos Ajudam a Igreja a Realizar a Sua Missão. E como subtítulo, hoje vamos nos concentrar, neste ponto, a participação dos santos anjos na mediação de Maria Santíssima. E vamos começar a nossa meditação com uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 47 a 50. Alguém disse a Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Jesus respondeu ao que lhe falaram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Indicando com a mão os discípulos acrescentou. Aí estão minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Neste episódio, nesta passagem do Evangelho, da vida de Jesus, na vida pública de Jesus, vemos que Jesus coloca todo o acento da sua afirmação nesta frase, todo aquele que fizer a vontade de meu pai que está nos céus. É aqui que Jesus põe toda a força do seu ensino. Todo aquele que fizer a vontade de meu pai que está nos céus. E sem os discípulos darem por isso, Jesus, só nesta frase, revela o centro dos centros de toda a vida de sua Santíssima Mãe. Tudo nela foi um perfeitíssimo sim à vontade do pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus foi realmente tudo o que a Santíssima Virgem fez, realizou e viveu. E é interessante que nas bodas de Caná, ela indica este mesmo caminho aos servos. Fazei tudo o que ele vos disser. A palavra que Jesus vos disser, para manifestar a sua vontade, obedecei. É interessante que a última palavra que Nossa Senhora nos deixou no Evangelho, é o lema que animava 100%, a todo instante, a todo momento. Fazer a vontade de Deus. E no Calvário, vemos que a Santíssima Virgem está com a primeira junto à cruz do seu filho. E aí, Maria recebeu a sua nova vocação de ser Mãe de toda a humanidade. Maria foi Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo, e deu à luz, na força do Espírito Santo, no meio realmente de uma grande alegria. Por isso, o nascimento de Jesus faz parte dos mistérios gozosos. Mas Maria concebeu-nos a nós todos, com o seu coração amargo, trespassado, e os seus olhos cheios de lágrimas. E vemos como Mãe da Humanidade, ela tem um papel especialíssimo a cumprir até ao fim do mundo. Que papel é este? É aquele papel que nós pedimos na Salve a Reina. O que é que nós pedimos à Mãe? Mostraim-nos Jesus. Mostraim-nos. E então, ela tem esta missão de encaminhar os seus filhos gerados na cruz para o seu filho Jesus Cristo. E pela sua oração, e pela sua ação materna, ela quer ajudar-nos a cumprir aquilo que Jesus nos indicou. O que é que Jesus nos indicou? Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E vejam, nestas duas afirmações, Jesus põe-nos como modelo de santidade o Pai do Céu. Ele não se pôs como nosso modelo, apesar de ser. Não pôs nenhum anjo como nosso modelo. Ele pôs o Pai. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste. E esta exigência, já vem do Antigo Testamento, está no livro do Levítico, capítulo 11, versículo 44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, deveis santificar-vos e permanecer santos, porque eu sou santo. Portanto, já no Antigo Testamento, Deus se coloca como modelo de santidade para o povo israelita. E, para nós que vivemos no Novo Testamento, nós temos facilitado este caminho para a santidade. Porquê? Porque, pela obra da redenção, tudo o que Jesus fez e realizou, através da sua vida, paixão, morte e glorificação, Jesus deu-nos todas as graças que nós precisamos para arrancar da nossa alma o pecado. O pecado, até os pecados habituais. Jesus veio com missão, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi por isso que Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou para tirar o pecado do mundo. E Ele ajuda-nos nesta tarefa, que é uma tarefa difícil. Ele ajuda-nos através dos sacramentos. O primeiro sacramento, o batismo, apagou em nós a mancha do pecado original e enxertou-nos na videira, que é Jesus Cristo. Por isso, em Cristo, nós realmente temos a seiva divina, a vida sobrenatural. E este trabalho de santificar-nos, de converter-nos, claro, temos outros sacramentos que nos ajudam, principalmente o sacramento da reconciliação. e nós podemos comparar, e eu espero que vocês compreendam esta comparação que eu vou fazer, todas, todas, todas as graças que Jesus nos conquistou pela obra que Ele realizou, podemos comparar a um oceano imenso. E este oceano é uma fonte inesgotável de graça. Vocês imaginem este oceano escondido, como se fosse um oceano subterrâneo. E este oceano vem à superfície através de sete bicas. Portanto, nós podemos beber a graça incomensurável que Jesus nos conquistou através de sete meios diferentes de santificação. Qual é o primeiro caminho de santificação? O primeiro caminho de santificação é a Eucaristia. E aqueles que bebem desta primeira bica atingiram um grau heroico de santidade. Porquê? Porque fizeram do Santíssimo Sacramento o centro dos centros das suas vidas. E estas almas eucarísticas, podemos dizer, que na igreja brilham como ouro. Podemos ver um santo que centralizou a sua vida na Eucaristia, por exemplo, o pastorim de Fátima, o Francisco. Ele atingiu esta união com o Santíssimo Sacramento num grau heroico que realmente não podemos imaginar. Mas o Francisco era uma Eucarística num grau heroico. O segundo caminho de santificação é a infância espiritual. Santa Terzinha do Menino Jesus, através dos seus escritos, ela revelou-nos este caminho. E foi ela que pôs em destaque esta palavra de Jesus, se não voltares a ser como criancinhas, não podereis entrar no reino dos céus. E este caminho da infância espiritual trouxe para a igreja a frescura da primavera espiritual. E por isso estas almas que trilham este caminho brilham como o verde dos botões das árvores. Quando elas arrebentam, depois de um inverno que tudo está negro, tudo está queimado, as árvores estão nuas. E quando começa a brotar os botões, é como um verde tão lindo, tão lindo. Não há tinta que descreva este verde. E a gente vê, quando vai na estrada, as árvores em botão, é como seja um tule, um véu, que cobre as árvores na sua nudez. É um verde fresco que anuncia uma nova estação. Também estas almas anunciam esta frescura à igreja. Ou então também podemos comparar estas flores, estas almas, que são como crianças, como um colorido tão grande como as flores que brotam na primavera. Aquela explosão de cores, depois do inverno rigoroso, quando a gente vê aquelas florinhas todas a desabruxar, dá uma alegria tão grande à natureza que a gente até ganha nova força. Assim é estas almas para a igreja. Terceiro caminho de santificação é a palavra de Deus. A carta aos hebreus, para definir-nos a riqueza da palavra de Deus, diz isto no capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes, penetra até dividir a alma e o corpo, as junturas e as medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é uma forma da presença de Deus no meio de nós. E a riqueza da palavra de Deus é tão grande que só o Espírito Santo pode nos revelar a riqueza da palavra de Deus e só o Espírito Santo é que nos pode levar para a verdade total e revelar-nos todos os tesouros divinos que estão na sua palavra. E por isso a palavra de Deus é fonte de santificação e podemos ver os seus frutos na vida dos santos pregadores e santos missionários que chegaram ao grau heroico de santidade através da pregação e eles chegaram a este grau heroico de santidade que nos revela a pureza da palavra de Deus. Por exemplo, santos que se santificaram nesta bica temos aqui São Francisco Xavier como também São Tomás de Aquino que através dos seus escritos revelou-nos profundamente o tesouro da nossa fé. Quarto caminho de santificação a cruz redentora São Paulo chama a cruz redentora a ciência da cruz Vocês podem ver a ciência da cruz no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios E são muito poucas as pessoas que compreendem este caminho de santificação e que trilham este caminho Por isso, só aqueles que o Senhor chama a este caminho de santidade eles transformam-se em almas penitentes ou almas reparadoras e oferecem-se como vítimas para a salvação do mundo E nós podemos dizer que estes santos brilham na igreja como o roxo da quaresma E eles lembram ao mundo que nós não somos daqui E são eles que fazem o equilíbrio entre o equilíbrio da balança entre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus E estas almas reparadoras compreendem bem esta palavra de São Paulo Alegro-me nos sofrimentos suportados por vossa causa e completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo que é a igreja Querem ver entre muitos mas um santo que trilhou este caminho é um santo que nós vimos já a sua biografia a nossa bem-aventurada Maria Catarina de Santo Agostinho que foi a cofundadora da igreja aqui no Canadá no século XVII Ela apesar de ter trinta e poucos anos quando faleceu ela ofereceu-se como vítima por todos os pecados do povo canadiano Outro caminho de santificação O quinto caminho de santificação Almas de fogo Almas de fogo são almas que compreendem por dentro esta palavra de Jesus Sabendo Jesus que chegar à sua hora de passar deste mundo para o Pai Ele que amara os seus que estavam no mundo amou-os até ao fim Realmente o Senhor levou até ao extremo do seu amor por nós E foi neste fogo do extremo do seu amor que Ele se deu a nós no Santíssimo Pão E só animados por este fogo interior que vemos como os mártires foram capazes de suportar martírios os mais cruéis Lembrem-se o martírio de Saint-Jean de Brébeuf que foi martirizado em 1649 E também vamos podemos ver aqui almas de fogo que se identificaram tanto 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 com Jesus que Jesus alguns concedeu-lhes as suas chagas por exemplo São Francisco de Assis e não é por acaso que São Francisco de Assis é chamado o Pai Seráfico Sexto caminho de santificação almas combatentes portanto são santos e santas que neste mundo estiveram na linha da frente contra o demónio na defesa da santidade e da pureza da fé e na defesa da integridade da igreja podemos ver aqui nas almas combatentes todos os apologetas que combateram as heresias através dos séculos por exemplo hoje estamos a celebrar a festa de São Domingos São Domingos foi um grande pregador contra a heresia dos albigenses portanto São Domingos foi uma alma combatente que se santificou ele lutou frente a frente pela pureza e integridade da fé também também podemos ver aqui santos sacerdotes que tiveram mesmo que lutar contra o demónio na defesa das almas por exemplo podemos ver aqui também o santo cura de Arce foi uma alma combatente também há almas combatentes que deram a sua vida pela unidade da igreja por exemplo o mártir São Josafat foi martirizado por defender a unidade da igreja também nós temos mártires pela fidelidade ao santo padre São Tomás Mouro e nós podemos dizer que as almas combatentes são o pé da igreja que esmaga a cabeça da serpente e o último caminho de santificação é a própria Santíssima Virgem que Jesus nos deu com mãe no alto da cruz e estas almas que se santificam por Maria ir até Cristo por Maria eles estão cobertos pelo manto azul escuro da mãe das dores que permaneceu sempre fiel ao seu sim em todas as circunstâncias e claro eu tenho a certeza que vocês todos já estão a pensar nisto dois grandes santos que trilharam este caminho é São Luís Maria Grignon de Monfort e o Papa São João Paulo II e todos nós seguimos mais um destes sete caminhos embora podemos dizer que estes sete caminhos estão interligados só vou dar um exemplo o Papa João Paulo II claro o caminho de santificação dele principal foi por Maria mas por Maria ele também bebeu a palavra por Maria ele também foi uma alma eucarística por Maria ele também foi uma alma de fogo por isso vocês vejam como estes sete caminhos se comunicam entre si cada santo ou cada santa completa o seu caminho de santificação bebendo mais ou menos das outras fontes e o Papa João Paulo II falou-nos muitas vezes desta palavra que eu gosto muito e de a escola de Maria e quem teve a graça de ler e mastigar o livro do tratado da verdadeira devoção e no final fez a consagração a Jesus Cristo verbo encarnado por Maria e procura viver o caminho da santa escravidão essa pessoa compreende bem esta sétima bica e por isso nós não estranhamos porque que o Papa João Paulo II teve como lema do seu pontificado todos tuos ó Maria todo teu ó Maria e vejam descobrir este sétimo caminho de santificação é um privilégio do Espírito Santo porque porque Nossa Senhora é um jardim fechado é um jardim fechado de Deus e só pelo Espírito Santo é que Deus introduz neste jardim quem ele quer e realmente Nossa Senhora é o caminho que Deus escolheu para chegar a nós e nós voluntariamente queremos trilhar o mesmo caminho por Maria para chegar até Deus e este caminho esta sétima bica está contido nesta leitura do evangelho que vos li no princípio desta meditação indicando com a mão os discípulos Jesus acrescentou aí estão minha mãe e meus irmãos todo aquele que fizer a vontade do meu pai que está no céu esse é meu irmão minha irmã e minha mãe e para compreendermos esta frase nós temos que ir ao livro do apocalipse no capítulo 21 e 22 no capítulo 21 versículo 6 Jesus diz eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim aquele que tiver sede dar-lhe-ei a beber gratuitamente a fonte da água viva e no capítulo 22 versículo 13 a 14 Jesus repete eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio e o fim felizes os que lavam as suas vestes para terem direito à árvore da vida e puderem entrar pelas portas da cidade portanto o senhor é o começo e o fim de todas as coisas ele é o princípio e o fim mas quando ele fala àqueles que estavam com ele Jesus tem esta afirmação eu espero que vocês me compreendam no começo da sua afirmação ele diz aí estão minha mãe e meus irmãos Jesus começa a sua frase citando minha mãe Maria está citada no princípio desta frase no meio desta frase está todo aquele que fizer a vontade do meu pai que está nos céus isto é o centro dos centros e Jesus termina a sua afirmação esse é meu irmão minha irmã e minha mãe nesta frase Jesus começa citando a sua mãe e a sua mãe é a última a ser citada por isso Jesus coloca a sua mãe no começo como o alfa o princípio e a primeira e ao terminar a sua frase Jesus coloca a sua mãe como a última a ser citada como o ômega da sua afirmação e nós podemos compreender este ômega à luz do ensinamento de São Luís Maria Grimont diz que é Nossa Senhora quem forma os santos dos últimos tempos o sim de Maria vai brilhar cada vez mais quanto mais nós avançamos para a segunda vinda de Nosso Senhor em termos práticos o que é que significa isto todos aqueles que trilham este caminho de santificação no começo das suas obras olham para Nossa Senhora se Nossa Senhora estivesse no meu lugar o que ela diria se ela estivesse no meu lugar como ela pensaria deste caso se Maria estivesse no meu lugar como ela faria este trabalho por isso aqueles que trilham este caminho tomam a mãe como modelo para agradar Jesus para fazer a vontade do Pai e no final no final oferecem tudo a Deus por Maria com Maria e em Maria por isso estas almas chegam bem depressa aquela bem-aventurança que nos diz o livro do Apocalipse capítulo 22 felizes os que lavam as suas vestes para terem direito à árvore da vida e puderem entrar pelas portas da cidade como a mãe nos leva tão depressa ao caminho de perfeição e como pela mãe nos despojamos daquilo que não presta esta união com a mãe pode crescer mais e mais conforme o desejo do nosso coração Jesus prometeu eu volto outra vez ao Apocalipse aquele que tiver sede dar-lhe-ei a beber gratuitamente a fonte da água viva a mãe na medida em que nós nos unimos a ela ela dá-nos esta sede sede de quê? sede de amar e servir Jesus e por isso a Maria é esta bica que nos dá a água viva que é Jesus como diz Jesus no Evangelho quem tem sede venha a mim e beba quem acredita em mim do seu seio correrão rios de água viva que o Espírito Santo deixe sobre vós e vos faça compreender estas palavras porque precisam de ser mastigadas precisam de ser geridas para compreendermos o sentir profundo que aqui está e eu posso agora neste momento fazer esta pergunta qual é a relação dos santos anjos com a Santíssima Virgem Maria A relação dos anjos com a Mãe do Céu decorre é uma consequência necessária da sua maternidade divina por ela ser Mãe de Deus e ela ter atingido um altíssimo grau de santidade que ultrapassa os próprios anjos ela tornou-se sua própria rainha são poucos os santos que falam deste desta relação deste amor que os anjos têm por Nossa Senhora e novamente São Luís Maria Grinhão de Monfort no tratado da verdadeira devoção número 8 ele diz nos isto que eu ainda até hoje não encontrei outro livro que citasse tivesse tão bela citação como este todos os dias de uma extremidade à outra da terra do mais alto dos céus e no profundo dos abismos tudo proclama e publica a admirável Maria os nove cores dos anjos os homens de ambos os sexos de todas as idades condições e religiões bons e maus e até mesmo os demónios são forçados a chamar-lhe bem-aventurada quer queiram quer não a isso os obriga a força da verdade como diz São Boaventura todos os anjos lhe cantam no céu incessantemente Santa 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 Maria Mãe de Deus e Virgem e todos os dias lhe oferecem milhões e milhões de vezes a saudação angélica Ave Maria prostrando-se na sua presença e pedindo-lhe a mercê de os honrar com algumas das suas ordens o próprio São Miguel diz Santo Agostinho embora seja o príncipe de toda a corte celeste é o mais dirigente em lhe prestar toda a espécie de homenagens e em fazer que lhes tributem aguardando constantemente a honra de ser por ela mandado em auxílio de algum dos seus servos não julguem irmãos e irmãs que me estão a ouvir não julguem demasiado excessivas estas afirmações de São Luís Maria Grinion de Monfort porquê porque o centro da resposta de Jesus é todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus isto foi o centro dos centros da vida de Nossa Senhora e neste ponto fazer a vontade de Deus os anjos também a fazem com uma obediência pronta por isso eles são representados com duas asas as duas asas significam a obediência alada e a Sagrada Escritura não podia esconder esta grande virtude angélica no Salmo 103 versículos 20 e 21 está escrito bem dizei o Senhor vós todos os seus anjos que sois poderosos em força e cumpris as suas ordens sempre dóceis à sua palavra bem dizei o Senhor vós todos os seus exércitos que executais a sua vontade portanto vocês vejam fazer a vontade de Deus é um dos muitos pontos que unem os santos anjos à sua santíssima rainha reparem é pena que nós não pensemos nisto mas é verdade quando um anjo foi chamado por Deus para começar o seu ministério de anjos da guarda de um ser humano como o anjo precisa de passar pela escola de Maria porquê porque Maria imprime ao anjo um cunho maternal para ele poder lidar com um filho e uma filha de Deus que pode abusando da sua liberdade pode crucificar o anjo podemos crucificar o anjo quando a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus e o que é que resta ao anjo fazer estar como Maria mãe das dores junto à cruz por isso como o nosso anjo da guarda agora falamos do nosso antes de descer com a nossa alma para começar o seu ministério de anjo da guarda ele passou pela escola de Maria e por isso o anjo tem tanto amor e tanta paciência connosco uma paciência que só uma mãe pode ter e realmente Maria Santíssima envia os seus anjos em auxílio dos seus devotos aquele livro que é uma preciosidade do padre Pio os anjos conta belos exemplos como os anjos estão ao serviço de Maria e como Maria envia os anjos em auxílio dos seus devotos o primeiro exemplo é de Santa Gertrudas quando ela foi à igreja de um dos seus mosteiros ela teve uma visão viu as suas irmãs a cantarem o ofício de Nossa Senhora no coro e no meio do ofício ela viu que os anjos traziam um magnífico trono que foi colocado no meio do coro e nela se sentou Nossa Senhora cheia de majestade e diante de cada irmã estava um anjo com um ramo fresquíssimo viçoso verdejante na mão e cada ramo tinha mais ou menos flores e frutos diversos conforme o amor que as irmãs tinham quando rezavam e num determinado momento os anjos levantam o voo e com os ramos nas mãos enfeitam o trono de Nossa Senhora com os ramos da oração e do amor de cada irmã outro santo eu gosto imenso deste exemplo São Raimundo Nonato do século 13 ele era um rapaz com uma grande devoção a Nossa Senhora e o seu pai não queria que ele fosse para a vida religiosa então tirou o filho dos estudos e mandou guardar as ovelhas para uma quinta para uma propriedade que ele tinha longe de tudo o filho ficou tão desolado tão desolado pela ordem do pai que chorava 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 e junto àquela quinta havia uma igreja consagrada a São Nicolau de Mira e nesta igreja havia uma linda imagem de Nossa Senhora e o rapaz São Raimundo Nonato ele ia para o pé da imagem de Nossa Senhora e chorava 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 amargurado pela ordem do pai e um dia a imagem de Nossa Senhora se animou e disse não tenhas medo eu te protegerei sempre que precisares recorre à tua mãe do céu e serás atendido e então vocês podem imaginar como São Raimundo estava sempre danado de fugir da quinta e refugiar-se na igreja para falar com Nossa Senhora e um dia o seu desejo era tão grande tão grande tão grande que ele teve esta vontade de abandonar as ovelhas deixar as ovelhas sozinhas e ir para a igreja e quando ele estava a dar ao primeiro passo o seu anjo da guarda apareceu-lhe vai que eu fico aqui no teu lugar e o anjo fez isto várias vezes e numa destas vezes o seu próprio pai viu como o anjo da guarda do filho ficou a guardar as ovelhas para deixar o seu filho ir para a igreja e foi aí que o pai reconheceu o desejo e a santidade do seu filho e depois a partir daí ele pôde seguir a sua vocação e ele entrou na ordem de Nossa Senhora das Mercês outro grande exemplo e este é o último para hoje outro grande exemplo como a Santíssima Virgem manda as legiões do anjo em nossa ajuda está na vida do Beato Padre Louis Eduard Sestac que nasceu em 1801 e faleceu em 1668 portanto é um santo do século XIX no dia 13 de janeiro de 1864 o padre Sestac ele teve uma visão ele viu muitos demónios espalhados por toda a terra causando a maior desordem e o caos em todo o lado e ao mesmo tempo apareceu-lhe Nossa Senhora que lhe mostrou claramente como o demónio as legiões diabólicas tentavam destruir o mundo e a solução vocês vejam estamos em 1864 e Nossa Senhora revelou ao padre Sestac que a solução para esta grande evasão diabólica está na súplica à rainha dos anjos para que ela envie as legiões celestes a combaterem e a vencerem as hostes infernais o padre Sestac perguntou mas Santíssima Virgem porque é que vós não mandais as legiões de anjos sem nós pedirmos Nossa Senhora responde é a condição que Deus estabelece para obter-lhes a graça a mãe manda se nós lhe pedirmos vejam como realmente Deus dá mas quer a nossa colaboração quer que nós demos o pretexto um pretexto qual é o pretexto é suplicar é pedir é invocar a rainha dos anjos e realmente o Santo pediu a Nossa Senhora dá-nos essa oração e Nossa Senhora deu-lhe a oração Augusta Rainha dos Céus e o Padre Sestac foi ter com o Bispo de Bayonne na França que se chamava Monsenhor Lacroix que imediatamente aprovou esta oração e após a aprovação episcopal ele imprimiu-a e assegurou a sua distribuição em várias línguas e o Papa São Pio X vocês vejam esta oração foi dada em 1664 quase quarenta e poucos anos depois o Papa São Pio X já depois da morte do Padre de Céci São Pio X enriqueceu esta oração com indulgências reconhecendo a importância que devemos ter na nossa devoção à Santíssima Virgem Rainha dos Anjos nesta luta contra os Anjos das Trevas Irmãos e irmãs vejam isto por favor em 1864 já este Beato bem-aventurado teve esta visão como já naquela época os exércitos infernais em todo o lado queriam semear a desordem e o caos e como Deus quer que supliquemos à Rainha dos Anjos para que seja ela enviar os Anjos para vencer e combater estas hostes infernais e eu gostaria de terminar hoje com esta oração e que vocês em silêncio vão acompanhar vão rezar esta oração no vosso coração no vosso pensamento Augusta Rainha dos Céus Sobrana Mestra dos Anjos Vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás nós vos pedimos humildemente enviai as vossas legiões celestes para que sob as vossas ordens e pelo vosso poder elas persigam os demónios combatendo-os por toda a par reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo quem é como Deus homem de bondade e ternura vós tereis sempre o nosso amor e a nossa esperança ó divina mãe enviai os santos anjos para que nos defendam repeli para longe de nós o cruel inimigo santos anjos e arcanjos defendem-nos e guardem-nos amém o o Obrigado.